Excelentíssimo senhor presidente, Carlos Janazzi, senhoras deputadas, senhores deputados, funcionários desta casa, público que nos assiste pela nossa querida TV Alespe, funcionários dos serviços gerais desta casa, corpo militar, Deus abençoe e proteja, ilumine a todos. Senhores deputados, a gente não constrói nada sozinho, principalmente quando a gente trabalha em prol da população. As construções, para dar bons frutos, são construções coletivas. Além disso, acredito que boas iniciativas sempre devem ser destacadas e elogiadas. Por isso, hoje, ocupo essa tribuna para parabenizar a iniciativa de dois mandatos desta casa, das deputadas da bancada feminista e do deputado Maurici. Esses deputados realizam hoje dois eventos de grande significado e que contam com o nosso apoio. Acontece hoje, no plenário José Bonifácio, a feminagem à grande mulher, negra, ativista, comunista, atriz, teatróloga, pesquisadora, professora publicitária, Tereza Santos. Lutou pelos direitos dos negros nas lutas por liberdade de Moçambique e Guiné-Bissau. Tereza Santos é uma pessoa que ocupou a Secretaria de Cultura aqui de São Paulo e, durante a sua gestão, ela conseguiu realizar eventos, assim, da maior importância para esse segmento da população negra, uma mulher que sempre nos orientou, uma mulher que sempre ajudou muito, inclusive, em redos de escola de samba aqui de São Paulo e foi jurada também dos desfiles aqui há algum tempo. E é uma mulher que merece toda a homenagem. Quero parabenizar a bancada feminista por essa homenagem. Já a iniciativa do deputado Maurici, do Partido dos Trabalhadores, é um ato solene pelo Dia Nacional das Tradições de Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé. Essa lei foi proposta pelo nosso querido amigo deputado federal Vicentinho, mas também é o resultado de muita luta dos povos de tradição de matriz africana. Deputado Maurici, que faz parte, inclusive, da Comissão de Educação, é um homem que tem tido todo o comportamento, a atitude de defender o povo de São Paulo, defender as populações populações que sofrem aí uma série de problemas e tal. Fui muito amiga também do filho dele, que também foi prefeito. E temos que dizer que estamos muito honrados de poder ter sido convidados para esse ato solene e que vai acontecer hoje aqui no plenário. Eu acho que é o plenário, porque aqui não está escrito, mas é no Paulo Kubayashi, se não me engano. Bom, ou seja, essa casa vai abrigar dois eventos que reconhecem a nossa história, nossa cultura, nossa ancestralidade do povo negro, do povo brasileiro. E eu fico também muito honrada de saber que, quando nós chegamos aqui em 2010, já tinham passado por aqui dois deputados que também cumpriam essa missão de defender outros grupos religiosos. No caso, o deputado Vicente Cândido, o deputado José Cândido também, mas houve a continuidade. Nós chegamos aqui em 2010, conseguimos realizar uma série de eventos aqui com a presença das pessoas dessas religiões e agora o deputado Maurici dá continuidade. Eu quero parabenizar o deputado e todas as deputadas também da bancada feminista por essa homenagem à nossa grande sábia, Tereza Santos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. 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 Obrigado.